Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos iniciando aqui uma série de aulas destinadas aos meus alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Bom, nós estamos trabalhando aqui com um novo sistema de ensino, que é o sistema estruturado, uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e a Seduc de Mato Grosso. Bom, na aula de hoje nós estudaremos o módulo 1, a Sociedade Medieval Europeia. Faça um bom proveito, tá, gente? Esse material e esse vídeo estão sendo confeccionados aí, pensando em você, caríssimo aluno, caríssima aluna aí dessa querida escola, não é? Bom, gente, uma das principais questões quando a gente pensa na Idade Média é que ela é um fenômeno localizado geograficamente. E essa localização se dá, né, na Europa. Então, não existe aí, né, só pra gente entender bem essa ideia, não existe uma Idade Média do Brasil, né? O Brasil, a história do Brasil aí começa, a história oficial começa com a chegada dos europeus aqui em 1500, né? Não existe uma Idade Média da, por exemplo, aí, né, da China, né, da Índia, da África, né? Então, ela é exclusivamente europeia, tá? Bom, e uma outra coisa também, antes da gente iniciar aqui o estudo sistematizado através dos slides, é sobre a desmistificação daquela antiga ideia que todos nós tínhamos da Idade Média como uma Idade das Trevas. Nada mais distante da realidade do que isso, tá, gente? Bom, como pode ser uma Idade das Trevas, né, um período da história, né, que produziu aí o Santo Agostinho, que foi o responsável aí, né, pela consolidação da filosofia patrística, né? Isso foi na Alta Idade Média. Temos também aí Santo Tomás de Aquino, né, um divisor de águas na filosofia medieval com a filosofia escolástica. Bom, e fora isso, nós temos as maravilhas arquitetônicas, né, as catedrais, os grandes pensadores, obras de artes impressionantes, literatura. Então, essa ideia de Idade Média como Idade das Trevas, ela já foi abandonada há muito tempo atrás, tá, gente? Bom, uma outra característica também importante, antes da gente começar o estudo sequenciado, é a ideia, né, da presença de um pensamento religioso muito forte. O nome que nós damos para isso é de teocentrismo, tá, gente? Teo significa Deus, centrismo centro, então, significa Deus no centro do pensamento, né, de tudo que é importante na vida. Bom, em oposição aí ao teocentrismo, nós temos o antropocentrismo, que é a ideia mais ligada à razão, né, você pensar o mundo tendo o homem e a mulher como referências máximas, né? Bom, começando o nosso estudo sistematizado, a gente começa aí pela linha do tempo. Se vocês observarem aí o slide, nós vemos, né, que ela se inicia aí em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente por conta das invasões bárbaras, né? E ela vai até o ano de 1453, com a queda de Constantinopla. A cidade de Constantinopla e toda aquela região do Mediterrâneo foi tomada aí pelos turcos otomanos, né, pondo fim ao Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, não é? Bom, a Idade Média, ela foi dividida em duas etapas, tá, gente? Não se esqueçam disso, foi dividida em Alta Idade Média, que vai aí, né, do século V até o século X. Nós temos aí eventos históricos extraordinários, né, como o Império Bizantino, a expansão islâmica, o Império Carolíngio, né, também a insurgência de um modelo econômico chamado feudalismo, e também a outra parte foi a Idade Média, desculpa, a Baixa Idade Média, tá, Baixa Idade Média, que vai aí do século X até o século XV, onde nós presenciamos aí eventos históricos extraordinários, né, como as Cruzadas, o Renascimento, né, o Renascimento estava aí, era uma transposição daquela ideia baseada na religião, né, para a racionalidade, que foi o Renascimento comercial e urbano. Tivemos aí também a formação das monarquias nacionais. Portugal foi um dos primeiros reinos da história humana a se transformar em um Estado como a gente conhece hoje, né, um Estado-nação. Bom, e no finalzinho aí da Baixa Idade Média, nós tivemos a crise do feudalismo por conta de peste, né, a peste negra, a fome, né, por conta de grandes secas, né, que acometeu a Europa naquele período, e também guerras, né. Bom, e a gente vai ver isso aí com mais detalhes, tá, gente? Então, começando aqui a análise aqui desse importante período da história, e agora nós temos aí a queda do Império Romano do Ocidente. Bom, quais foram as causas da queda do Império Romano do Ocidente? Bom, observando o slide, nós temos aí, né, que a crise do escravismo, isso foi no século III, né, a crise do escravismo afetou a agricultura e o artesanato, e tivemos também um grande êxodo urbano. Bom, por êxodo urbano, gente, nós entendemos como a migração da população das cidades para o campo, tá, gente? Bom, o que significou, na verdade, né, o que provocou aí a crise do escravismo? Bom, nós temos aí, no período imperial, isso que foi aí do século I, né, antes de Cristo até o século V, depois de Cristo, começou a haver uma redução da conquista de territórios do Império Romano. Quer dizer, antes desse período, o Império Romano conquistou muitos territórios. Bom, na conquista dos territórios, né, era justamente através da conquista dos territórios que se conseguiam os escravos, tá, gente? Bom, como no período imperial aí, não é? Do século I ao século V, houve uma redução dessas conquistas, então, começou a diminuir drasticamente a disponibilidade de mão de obra escrava, né? Tá, então, a crise do escravismo, ela se explica nesses termos, tá, gente? Bom, e a terceira grande questão aí, né, da crise, né, do fim do Império Romano do Ocidente foram as invasões bárbaras, né, os povos, principalmente dos povos germânicos, que começaram a invadir o território, ocupar território durante quase 500 anos, e isso foi enfraquecendo o Império Romano do Ocidente, tá? A coisa foi tão drástica, né, que o imperador Teodósio, no ano de 395, resolve dividir o Império Romano, e ele divide em Império Romano do Ocidente, cuja capital ficava em Roma, e também em Império Romano do Oriente, cuja capital ficava em Constantinopla, né, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, tá, gente? Bom, o ponto culminante aí das invasões bárbaras foi a queda da cidade de Roma, né, quando o bárbaro Odoacro, que ele era líder dos Érolos, né, ele invadiu e saqueou a cidade de Roma, depondo o imperador Rômulo Augusto, isso foi em 476, e decretou aí o fim do Império Romano do Ocidente, né? Bom, mas o Império Romano deixou de existir? Obviamente que não, ele continuou a sua parte no Oriente. Bom, no Oriente, eles não tiveram tantos problemas com as invasões bárbaras, né? Se a gente observar o slide, nós percebemos aí que a característica básica, né, do Império Romano do Oriente, foi a fusão das tradições gregas e romanas com as orientais. Então, nós tivemos aí um multiculturalismo, né? Bom, a duração do Império Bizantino, né, ele vai aí de 395, né, quando Teodósio resolve dividir o Império, e tem o seu fim em 1453, 1453, como a gente disse agorinha, aí com a queda do Império Romano do Ocidente, né? Desculpa, do Oriente, né? Foi com a tomada de Constantinopla, isso foi em 1453, tá, gente? E também é em 1453 que termina a Idade Média, iniciando a Idade Moderna, tá, gente? A gente vai estudar isso em outra oportunidade. A Idade Moderna vai até 1789, quando enclode a Revolução Francesa, né? Bom, continuando aí a nossa reflexão, né, sobre a Idade Média, nós tivemos aí o êxodo urbano, quer dizer, as pessoas fugindo da cidade para os campos, né, por conta das invasões bárbaras, né? Bom, e foi nesse processo de ruralização que surgiram os feudos, né, que eram grandes centros rurais comandados aí por um senhor feudal, tá? Bom, se a gente observar o Idade, a gente vê aí que, né, que houve um deslocamento de poder. Se antes você tinha uma grande região governada por um rei poderoso, agora você tinha micro-regiões governadas, né, por nobres, que também eram chamados de senhores feudais, né? Bom, então foi por conta disso que surgiu um novo modelo econômico. Anotem aí, tá, gente? Isso é muito importante. Que foi o feudalismo, tá? Se vocês observaram o slide, a gente percebe, né, que no feudalismo nós tínhamos aí os nobres que comandavam os feudos, né, e os servos que trabalhavam em troca de proteção, tá? Bom, no regime feudal, nós temos, né, que o feudo era uma propriedade produtiva, na prática mesmo, tá, gente? Era uma baita fazendona, né? Se vocês observaram o slide aí, dá de perceber, né, que no feudo nós tínhamos o manso senhorial, que era parte de terras que cabia ao senhor feudal. Normalmente, essa parte de terra ficava junto ao castelo, onde morava o senhor feudal, né? Aí nós tínhamos também o manso servil, que era a parte de terra que era destinada, né, ao plantio, ao cultivo, pelos servos, né? Bom, e nós tínhamos também as terras comunais. Nas terras comunais, tanto o senhor feudal, né, a sua família e todos que moravam ali no círculo de poder mais próximo aí do senhor feudal, quantos os camponeses, os servos, eles utilizavam essas terras comunais. É dessas terras comunais, gente, que eles tiravam aí o carvão, ela era constituída de bosques, rios, né, onde se caçava, se pescava, né? Então, ela era de uso de todo mundo, tá, gente? Bom, os servos, tá, gente? Dentro do sistema do feudo, ele tinha que pagar impostos ao senhor feudal, tá? Bom, uma outra questão bem interessante também, isso precisa que vocês prestem um pouco mais de atenção, é a relação entre suzerano e vassalos, tá? Que é a ideia de suzerania e vassalagem. Bom, observando o slide, pra gente compreender melhor, né, nós vimos, né, que a suzerania e vassalagem era uma complexa rede de relações e obrigações que unia aí os senhores feudais, tá, gente? Bom, quanto maior o número de vassalos do suzerano, né, maior era seu poder, alcançava até, chegava a alcançar até o status de rei. Gente, vem cá, vamos entender isso direito, tá, gente? A relação de suzerania e vassalagem, ela acontecia em dois níveis, tá, gente? Então, o suzerano é o dono das terras, o senhor feudal, e os vassalos são os servos, tá, gente? Só que você tinha aí, às vezes, um suzerano tinha tantas propriedades, era proprietário de tantas terras, que ele doava parte dessas terras para alguns nobres. Então, e esses nobres se transformavam em senhores feudais, tá, gente? Bom, então, olha, vejam bem, tá, gente? Então, você tem aqui um suzerano, um rei muito forte, que doa terra para um senhor feudal, e esse senhor feudal tem os seus servos. Esse senhor feudal, para aqueles servos, ele é um suzerano, e os servos deles, deles, né, são vassalos. E para esse rei, né, para esse suzerano muito forte, que distribuía terras, ele passa a ser um suzerano, né, e os nobres que têm as terras passam a ser os seus vassalos, tá? Compreenderam bem, gente? Então, nós temos dois níveis de vassalagem, né, de vassalagem e suzerania, tá? Bom, é, alguns desses suzeranos, que eram, tinham um grande poder, né, ele acabava sendo considerado como um rei, que tinha uma influência sobre uma enorme área de terra, com diversos feudos. Compreendido isso aí, pessoal? Tá, bom, é, contei, voltando aqui ao nosso estudo sistematizado pelo slide, nós temos aqui a divisão social da Idade Média na Europa, tá? Bom, é, se a gente acompanhar o slide aí, nós vemos que a sociedade, a sociedade na Idade Média, ela era dividida em quatro principais estamentos, ou classes, né? No topo de tudo isso estava o rei, né? Logo abaixo você tinha a classe mais poderosa, abaixo do rei, que era a classe do clero, né, gente? Principalmente o alto clero. Logo abaixo do clero nós tínhamos a nobreza, e abaixo de tudo nós tínhamos o povão, tá, gente? Bom, é interessante, é, uma característica bem interessante nessas relações, é que só quem pagava os impostos era o povo, tá, gente? Tanto o clero quanto a nobreza, eles não precisavam pagar impostos para os reis. Bom, em alguns casos, eles recebiam até salário dos reis. Olha só que coisa interessante, né, gente? Bom, é, uma outra característica também muito forte é que a igreja deteve um enorme poder. Um poder tanto simbólico através da religião, obviamente, né? Era um representante de Deus aqui na Terra, mas também era um poder econômico. Ela era a maior proprietária de terras, né? De toda a Idade Média. Isso que fez, inclusive, com que a igreja católica se consolidasse como um ente de grande poder econômico na história humana, tá? Bom, observando o slide aí, a gente vê como que era essa estrutura clerical, ou seja, a estrutura do clero. Vamos prestar atenção no slide? Bom, a igreja, né, a estrutura do clero, ela era dividida em paróquias, né? Que era a unidade menor. Essas paróquias, gente, eram distritos sob o encargo dos padres, tá, gente? Bom, e aí nós tínhamos a diocese, que era uma união de várias paróquias, e ela vivia sob o encargo de um bispo, tá, gente? Então, olha só. Paróquia cuidada pelo padre, né? Diocese cuidada pelo bispo. Bom, e nós tínhamos a arquidiocese, né, que era a união de várias dioceses, e ela vivia sob o encargo de um arcebispo, tá, gente? Bom, uma outra coisa muito interessante também é que a única estamenta, a única classe social que era alfabetizada, ou seja, que sabia ler e escrever, era do clero. Conhecimento é poder, não é, gente? Isso faz todo o sentido do mundo, não é, gente? Todo o sentido do mundo. Bom, pessoal, na Baixa Idade Média, nós tivemos como principais características, se vocês acompanharam pelo slide, dá de perceber isso bem, o renascimento urbano, comercial e cultural, tá, gente? Já era o fim da Idade Média, tava chegando no final, as coisas vão mudando, o pensamento vai mudando, a cultura vai mudando, tudo se muda nessa vida, não é, gente? Bom, e nós tivemos o contrário. Se lá na Alta Idade Média nós tivemos um êxodo urbano, quer dizer, gente mudando da cidade para o campo, aqui na Baixa Idade Média nós tivemos o contrário, foi um êxodo rural. O pessoal do campo começaram a migrar de novo para a cidade, as cidades começaram a crescer. Houve um processo, então, que a gente chama de urbanização, tá, gente? Bom, observando o slide aí, nós temos que o renascimento urbano e comercial foi um fenômeno que ocorreu entre os anos de 1150 e 1340, tá? E suas principais características foi, sem dúvida, a prosperidade do comércio. As pessoas começaram a comercializar com mais intensidade, né? Nós tivemos também o desenvolvimento do artesanato urbano. Gente, por artesanato urbano nós entendemos qualquer atividade que produza equipamentos, ferramentas, roupas, né? Instrumentos para trabalhar no campo e tudo mais, tá, gente? Moinhos, né? Rodas, né? Rodas de moinho e tudo mais. Isso era considerado artesanato. Então, houve um grande aumento da produção artesanal, né? Bom, e uma outra característica aqui, que possibilitou a mudança cultural e também divisão de mundo, foi o contato com povos do Oriente, né? Eles aprenderam muito com os povos do Oriente, tá, gente? Bom, e houve também, né, nesse renascimento urbano e comercial, a reabertura dos portos europeus no mar Mediterrâneo, que antes eram controladas pelos árabes, tá, gente? Pessoal, as cidades, uma das grandes, uma das identidades que caracterizava as grandes cidades na Idade Média eram as muralhas, né? A maioria das cidades, elas eram cercadas por grandes muros e isso tinha o objetivo de proteger quem estava lá dentro, né? Então, era um sistema de controle, tá, gente? Bom, e nessas cidades, ocorriam as feiras, as grandes feiras. Gente, eram feiras que duravam aí de 30 a 40 dias e havia o intercâmbio com gente do mundo inteiro, povos do Oriente, compravam e vendiam-se de tudo ali, não é, gente? De tudo ali. Bom, um outro fenômeno também bastante importante da Idade Média foi o fenômeno das cruzadas, tá? Bom, mais ou menos no início do século XII, né? No final do século XI, do século XII, os turcos sejúcidas, eles tomaram, né, a região da Palestina, tomaram a cidade de Jerusalém e fecharam a visitação, né, dos cristãos ao santo sepulcro, que é onde Cristo foi enterrado. Bom, e isso foi uma ofensa grave para toda a Europa, né, para os cristãos de toda a Europa que costumavam fazer peregrinações para visitar a Terra Santa. Bom, mas não foi só isso, tá, gente? Eles passaram a controlar também todo o comércio, todas as rotas comerciais. Bom, e para resolver esse problema, o Papa Urbano II organizou as cruzadas, que eram expedições militares destinadas, né, a libertar a Terra Santa. Eles iam lá, travavam guerras, né, contra os turcos sejúcidas, né, os muçulmanos, aí numa tentativa de recuperar a cidade de Jerusalém e restabelecer as rotas comerciais, tá, gente? Bom, é... É, um outro fenômeno também muito interessante, né, muito importante aí, foi o surgimento das universidades, tá, gente? Observando o slide aí, a gente vê que as universidades foram fundadas pelo Clero e que existiam, né, dois níveis de estudo. Se hoje nós temos aqui na educação básica o nível fundamental e médio, lá eles tinham, né, Olha só o slide como tá aí, gente. Lá eles tinham o Trivium, né, onde se estudava gramática, retórica e lógica, e também o Quadrivium, onde se estudava aritmética, geometria, música e astronomia. Um conteúdo fantástico, não é, gente? Bom, mas não foram só as universidades, tá? Escolas também foram incorporadas às catedrais e mosteiros. Ali nas escolas, né, ensinava-se leitura, escrita, doutrina cristã e a música, né? Bom, os monges e sacerdotes faziam o papel de professores, tá, gente? Olha como que era interessante, né, gente? Retórica, né? A lógica, o raciocínio lógico, matemática, retórica. A capacidade de você convencer as pessoas, né? Ter um discurso eficiente pra convencer as pessoas, né? Bom, gente, mas nós estamos falando aqui de uma rede de ensino, né? Mas ela não era acessível a todo mundo, tá, gente? Na verdade, era bastante elitizada e sob controle rígido, né, da igreja, tá, gente? Bom, com as universidades, todas essas transformações, o contato com os povos do Oriente, provocaram aí uma mudança nos aspectos culturais, não uma mudança da visão de mundo, que a gente chama de renascimento cultural. Vamos olhar, observar o slide, né? Então, com essas universidades, né, claro, construção de conhecimento, muda-se a visão de mundo, né? Houve um desenvolvimento científico, literário e também artístico. Isso possibilitou, né, a insurgência de uma nova, de novas classes de trabalhadores, né? Ou seja, mercadores, operadores financeiros e intelectuais. E também foi nesse processo que surgiram os bancos, tá, gente? Para controlar as operações financeiras, tá? Desculpa. Bom, finalmente, nós temos aí o enfraquecimento, né, do modelo feudal, do feudalismo. Então, ele entrou em crise, tá, gente? Em crise. E se a gente observar o slide, a gente percebe que começou nesse processo de crise, né? Houve a consolidação de aliança entre monarcas e burgueses, né? Bom, por que que foi interessante essa aliança entre monarcas e burgueses? Bom, os reis precisavam de apoio, tá, gente? E os comerciantes e burgueses queriam livre trânsito entre os territórios sem pagar impostos aos senhores feudais. Gente, era uma loucura. Você estava viajando em determinada região. Então, cada feudo, cada território de feudo que você passava, você tinha que pagar imposto àquele senhor feudal. Isso encarecia muito as mercadorias e diminuía os lucros. Então, essa aliança entre monarcas e burgueses tinha essa, né? Essa característica. Bom, e uma outra coisa, gente. A nobreza estava em crise e, normalmente, acontecia muito dela pedir dinheiro emprestado à burguesia. A burguesia vinha crescendo em status e poder, tá, gente? Bom, e também foi nesse processo que surgiram as armas de fogo, né? E, olha, veja bem. Um dos grandes símbolos, né, da Idade Média era o cavaleiro medieval, com suas longas espadas e lanças, né? Foi o surgimento da arma de fogo, utilização da pólvora, fez com que esse guerreiro, né? Esse cavaleiro medieval começasse a perder poder e perder sua função. Era o fim, né? Estava chegando mesmo no fim da Idade Média. Bom, continuando, observando o slide aí, a gente vê também que outros fatores colaboraram para a desintegração do feudalismo. Bom, o outro foi a escassez de alimento por conta de longas secas que acometeram aquela região naquele período, tá? Bom, e houve um grande desastre, tá, gente? Uma pandemia, né? Olha, mas a pandemia que deixa a pandemia, essa nossa que nós estamos vivendo agora, parecendo brincadeira de criança. Que foi a peste negra, né? A peste negra foi uma peste que era causada, né, transmitida pelas pulgas dos ratos, né? Essa peste veio da Ásia, né? Dentro dos navios, nos ratos, dos porães, que tinham muitos ratos. E algumas pulgas estavam contaminadas, né? Com esse vírus, com essa infecção bacteriana. E ela se espalhou por toda a Europa. Gente, dizimando aí um terço da população da Europa. Dá de imaginar como é isso, gente? Bom, nós temos hoje no mundo, só para ter uma ideia, né? Oito bilhões e pouco, se acontecesse uma peste negra hoje, morreria mais ou menos dois bilhões e quinhentos milhões de pessoas. Imagina o desastre, né, gente? Bom, com todos esses acontecimentos, né? Escassez de alimento, a peste negra, né? Houve surgimento de revoltas generalizadas, tá, gente? Bom, e essas revoltas eram contra os privilégios da nobreza e do clero, que não pagavam impostos, né? Então, a insatisfação era generalizada, não é, gente? Bom, encerrando aqui o nosso estudo sobre a Idade Média, nós temos aí algumas coisas importantes da Idade Média, né? Vamos observar o slide novamente? Bom, nós temos aí os castelos, que era a residência da aristocracia, um grande símbolo da Idade Média, né? Os artesãos, que fabricavam materiais diversos, né? Fabricavam artesanatos. Os camponeses, que viviam em aldeias ao redor do castelo, né? Os citadinhos, né? Pessoas que moravam nas cidades, fazendo negócios de compra e venda. E nós tínhamos aí a catedral, né? O lugar onde ficava o bispo, tá, gente? Bom, de acordo aí com a apostila, né? Que nós estamos acompanhando, nós temos o tópico Você no Brasil, mas essa atividade vocês vão fazer através da apostila, do aluno, ok? Bom, aqui nós chegamos ao fim dessas reflexões. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam aí no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações de novas publicações. Um grande abraço do professor, tá, gente? Até a próxima!